Bom dia, hoje é sexta-feira, nós vamos lá na RD aqui, foi transformado o painel dela pra vermelho, mas ele ficou fundo preto E... vou apagar pra vocês ver que ele tá original, não é, né, RD 350 Olha que legal, o brinquedo é chique, olha que bonito que é a RD, olha que coisa bacana Ah, carenadinha, lembra, mata a saudade, né galera, isso aqui ficou muito chique, gostei de como ele fez, pô, show de bola, tá Falou aí galera, quem gostou da onda?